Boa tarde gente, então no vídeo de hoje eu quero apresentar aqui bubofilons, esses que estão com flores aqui e logo depois eu vou dar sequência em outro vídeo mostrando catleias, mas antes disso eu quero pedir a todos vocês aí que assistem o meu canal e ainda não são inscritos, se vocês acharem que eu mereço, dá essa força aqui, se inscreva aí para você estar fortalecendo aqui o nosso canal deixe um like, compartilhe aí no mundo orquidófilo e não se esqueça de ativar o sininho para que você receba notificações dos próximos vídeos aí então vamos lá que eu quero mostrar esses bubofilons para vocês que são plantas assim fantásticas, exóticas plantas aí que tem um gênero com muitas espécies dentro desse gênero é uma planta que você encontra muito ali na Ásia, na região da Tailândia, Filipinas, Malásia, Indonésia então é uma planta bem exótica de muita diversidade de cores, formatos tem umas até interessantes gente, que tem formatos aí de insetos, patinho algumas com aromas suaves e bons, outras com cheiros ali desagradáveis de carniça mesmo então é uma planta bem curiosa, interessante vou estar mostrando aqui e depois na sequência nós vamos filmar para vocês ali as catleias, vamos lá então gente, olha a flor dessa planta como exótica bem diferente né agora eu vou focar bem na flor aqui, bem pertinho para que você possa ter uma noção da flor dela para você ver de pertinho como é as flores desse bubofilo tá vendo, que show ela que tem várias flores aqui na sua base floral né então é uma planta muito linda, muito interessante e que deixa assim a gente fascinado essa é a palavra mais certa que a gente deve usar as orquídeas deixam a gente fascinado gente elas tem o poder de deixar a gente parado admirando a beleza delas né e é uma planta muito exótica que é de fácil cultivo gente elas que mesmo tendo poucos bubos ali, tá vendo, ó essa planta quando eu comprei ela tinha só dois bubos olha aí e ela já deu flor, tá vendo e depois ela cresceu esse outro aqui desenvolveu né ele nasceu, desenvolveu aqui no meu orquidário mesmo e veio dar flor aqui então nós temos poucas unidades desse bubofilo viu gente se alguém tiver interesse eu vou tá deixando o link aqui na descrição para que vocês possam entrar é e se for da sua vontade adquirir um exemplar dessa princesa que é o bubofilo careano muito show né agora pessoal eu quero mostrar esse outro bubofilo aqui que é uma outra planta muito exótica é eu vou tirar aqui porque ele tá pendurado e dessa forma fica mais difícil né de mostrar então deixa eu descer ele aqui para que vocês observem melhor essa planta gente que está plantada aqui né no cachepozinho um cachepozinho de cesto tá vendo e ela também é da mesma forma que como eu disse é bem característico do bubofilo né ela tem esse risoma comprido que se arrasta ali entre um pseudobubo e outro então uma planta bem interessante muito fácil viu gente o cultivo do bubofilo muito fácil mesmo aqui nós regamos de duas a três vezes por semana quando está quente a gente rega três quando o tempo está mais fechadinho a gente rega ali uma vez né quando o tempo está fechado chuvoso e se estiver normal a gente rega duas vezes eu gosto de usar o adubo foliar o bubofilo você não pode deixar ele em local quente gente abafado que ele começa a amarelar a folhagem e acaba perdendo então pessoal é uma planta linda e a variação dela é alba tá ela que é da variação alba essa daqui porque tem ela tipo também eu vou tentar focar aqui a imagem para que vocês observem melhor a flor dessa planta que eu considero assim extremamente bonita também olha aí agora focou tá vendo a imagem focou agora é uma planta chique né gente olha aí que linda exótica pintalgada né é plantas aí que geralmente são tailandesas são orquídeas que vem da Tailândia e eu tenho poucas unidades também esse bubofilo aqui gente que é o lasionquilum var alba esta planta nós vendemos aqui a 45 reais nesse cachepô então quem tiver o interesse aproveita que na nossa plataforma aqui onde nós estamos trabalhando é o frete tá tendo um desconto um grande desconto né é e isso tem facilitado bastante porque as pessoas adquirem a planta e se ela morar numa região próxima de onde eu estou e o frete não ficar muito alto é essa plataforma de marketplace cobre o valor né se for um local mais distante aí não cobre aí não cobre aí ela vai cobrir ali eu acho que até um determinado valor é isso aí já foi falado né parece que numa compra aí de 50 reais você tem um desconto de 20 no valor do frete e se for acima de 50 reais você vai ter um desconto aí no frete de 30 reais passando deste valor aí você tem que pagar a diferença então aproveita a oportunidade galera aproveita porque a gente não sabe até onde vai sair até quando vai durar aproveita esse frete aí com um grande desconto para que você possa adquirir plantas lindas como essas de fácil cultivo como eu disse o adubo via foliar é muito bom para essas plantas viu gente muito bom mesmo planta como eu disse de fácil cultivo bubofilo então vai estar aí o link na descrição do vídeo para que vocês possam acessar vou mostrar as únicas unidades que eu tenho que são essas duas aqui esta daqui que vem um botão aqui e tem uma flor também já a outra parece que ela vem ela tem mais botões né aqui ó ela tem mais botões sim tá vendo um ali outro aqui e tem a flor desse lado eu coloquei um pseudobulbo aqui gente nesse vazinho olha que interessante pseudobulbo da dendrobium usitai olha aí ela dá a flor facinho né e pega muda também muito fácil você cortando ela então agora vamos para as catleias é e lembrando gente eu não falei o valor desta planta aqui ó esse que é o bubofilo cariano ele está de 25 reais a unidade tá está no preço muito bom vamos para o andar de cima mas o andar da felicidade vamos lá então gente antes de iniciar o vídeo mostrando catleias para vocês eu quero mostrar uma situação bem diferente aqui vamos lá interessante como eu disse ali embaixo as orquídeas que tem rizoma o rizoma anda por cima tá vendo gente do substrato e essa planta que é uma catleia tem característica de sair para fora ali do vaso tem umas que elas vão entorcerando aqui por dentro nas laterais aqui do vaso então tem orquídeas catleias que os seus pseudobubos vão nascendo ao lado e vai enchendo o vaso ela fica bem bonita tem outras que saem para fora do vaso tá vendo e olha aqui gente ela já está caçando um substrato para poder se assentar e logo aqui ela vem com um broto uma meristema ali e isso a faz desenvolver bem daqui para frente vou tirar aqui um pouquinho da casca para que vocês possam observar tá vendo um broto bem bonito está se formando já falei sobre meristema através desse broto que eles fazem o clone da orquídea eles tiram um líquido que tem na parte interna desse broto para poder fazer o clone da orquídea eles fazem ali um cruzamento a melhor planta a melhor flor daquele cruzamento eles escolhem para poder meristema e dessa forma dar sequência naquele exemplar que o orquidófilo que a fez considera de boa escala então vejam que legal que maneiro né a planta está aí esparramando aí as suas raízes procurando algo para aprender para poder iniciar aqui a sua frente essa aqui é uma frente que já deu flor está vendo então nesse pseudobulbo ela não sai flor mais aqui serve só para armazenar líquido com nutrientes para poder alimentar a planta e também estar aqui ajudando né este novo broto que é feita meristema vamos lá nas outras plantas provavelmente gente esse broto aqui não vai vir com floração porque essa planta já deu flor aqui tá em certos casos quando é época de floração da planta e ela já logo vem assim pode até acontecer mas é muito difícil tá geralmente ela deu flor aqui nessa frente então ela vai ter uma formação nova aqui para que na próxima época floral ela venha dar outro broto bem antes da época floral para se formar e consequentemente a flor vem para dar o ar da graça que todos nós queremos né gente vamos falar dessa catleia aqui que é uma catleia híbrida cruzamento bem legal esta aqui é a BLC Xaveiwan são 7 veja a floração dela aí que linda pouquíssimos exemplares nós temos dessa planta viu gente então tá na descrição aí o link para você acessar essa também que é outra que vai estar com desconto aí é para que você possa aproveitar o benefício agora vamos correr que eu quero falar aqui dessa planta gente que é uma catleia chileriana viu uma planta espécie nativa muito linda apesar de vegetal pequeno gente é uma planta que dá uma flor extremamente bonita e exótica uma planta linda cheirosa muito bonita elas que tem as folhas bonitas também por ter algumas pintas né e fiquem com a floração aí desta chileriana que é a chileriana tipo gente vejam como elas estão bonitas como disse uma planta de vegetal pequeno tá gente a flor dela não condiz com seu vegetal essa aqui está bem cheinha mas é uma outra tá são vários vasos que temos aqui e lembrando que essas plantas vão no vaso agora eu quero mostrar para vocês a chileriana que é de floração também muito linda vejam aí esse é o vegetal da planta vocês podem ver que ela não tem pintas como a tipo então gente eu quero falar dessa outra catleia aqui agora que é a catleia xontong fans nós temos também algumas unidades e eu vou levantar uma delas aqui para que vocês vejam olha aí essa está cheinha viu gente está cheinha mas tem outras que não estão então o mundo das orquídeas é assim quando todas estão entorceradas eu falo olha aí essa daqui é outra muda bonita está com uma espata legal ali e que se você tiver interesse está aí para acessar uma planta que tem um preço legal e uma olhadinha aí que vocês vão aproveitar também através do cupom de desconto na plataforma para adquirir uma planta linda dessa espécie agora vamos aqui gente que eu quero mostrar para vocês essas enciclias olha que lindas essas que são as enciclias atropurpúria olha aí não é planta de vegetal grande viu gente olha aí minha mão vegetal uma planta que fica bonita em toco lembrando que no toquinho você vai regar mais você vai cuidar bem você vai dar nutriente adubação via foliar é muito bom para essas plantas nós temos também a encicla rande viu gente encicla rande que eu chamo de cebolão nós temos aqui temos também a alba e por falar em bubofilum eu quero pegar aqui o bubofilum é nem garuda é vejam aí peguei um exemplar para vocês dar uma olhadinha uma planta legal para você estar deixando a sua coleção bem completinha com flores bonitas e diferentes completa não mas é legal para ser completa acho que o orquidário tem que ser muito grande porque são muitas espécies que existem para essas plantas e é isso pessoal até o próximo vídeo com muitas flores bonitas para vocês raridade plantas exóticas para você complementar isso